O objetivo da parceria é o melhoramento genético do cacau e da pupunha cultivados nas fazendas reunidas Vale do Juliana. As culturas são utilizadas para a produção de chocolate e palmito. A intenção é que, com a pesquisa, a qualidade desses produtos melhore. O melhoramento genético é muito importante porque vai prover ao agricultor cultivares melhoradas, resistentes às pragas, de melhor qualidade, mais produtivas. Então, dentro desse convênio, a ideia é trabalhar com cacau. E na outra vertente vai ser o melhoramento de pupunha. É uma espécie de palmeira que as pessoas fazem palmito. Então a gente vai melhorar essas duas espécies, produzindo cultivares mais adaptados à região, mais produtivas. O projeto será desenvolvido por uma equipe de 10 professores ligados à atividade de ensino, pesquisa e extensão. Alunos de graduação e pós-graduação também estarão envolvidos no estudo. Os alunos de graduação e pós-graduação aqui da UFLA, eles irão para a Bahia, passar um tempo na fazenda Odebrecht, realizando esses experimentos. E a gente espera que, com isso, a gente possa ter produtos diferenciados e com melhor valor agregado. Estudantes de graduação e de pós-graduação vão se envolver, não só em estágios lá na região de abrangência do projeto, mas também desenvolvendo atividades em laboratórios e em campo aqui na Universidade. As fazendas reunidas Vale do Juliana ocupam uma área total de quase 5 mil hectares, onde diversas culturas são produzidas. O empreendimento também visa a conservação da biodiversidade, já que a metade das terras constitui áreas de preservação ambiental. O convênio vai levar tecnologia à região das fazendas, elevando ao máximo o seu potencial de produção. A UFLA vem para nos ajudar em tecnologia, para maximizar a produtividade da região, que é uma região muito carente, tecnologicamente falando. E a Universidade vai ter a chance de contribuir no desenvolvimento regional, fazendo um trabalho de pesquisa, junto à Fundação, para que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem naquela região. Projetos como esses, que aproximam a iniciativa pública da privada, beneficiam os dois lados. A Universidade desenvolve pesquisas, e os seus resultados são aproveitados pela empresa e pela sociedade. A Universidade Federal de Lavras, como eu sempre digo, levando não só os conhecimentos gerados aqui, como em outras instituições, a importantes regiões do país. O convênio com as fazendas reunidas Vale do Juliana tem como foco a agricultura sustentável e conta com o envolvimento de quatro pró-reitorias, extensão e cultura, graduação, pós-graduação e pesquisa.